Oi gente, bom dia, bem-vindos. Hoje é o primeiro dia de abril, está começando mais um mês dessa forma de yoga online. Tudo começou muito rápido, a gente foi atendendo uma demanda, mas é sempre importante trazer a importância da consciência para que esse sistema se sustente. Então hoje estamos todos em casa, nós professores gravando aula para vocês, o MUNA faz esse intermédio, recebe os vídeos e posta na rede deles, e os alunos precisam fazer parte dessa cadeia, não só praticando, mas também ajudando a manter financeiramente esse sistema. Então eu peço para que vocês tenham consciência da importância dessa contribuição, o MUNA optou por não fazer aulas fechadas, com valores fixos e entendendo que cada pessoa tem uma possibilidade, tem uma realidade em um momento, mas essa troca energética é sempre importante. Então não deixe de fazer essa contribuição, vou colocar aqui depois a conta do MUNA, para que vocês possam manter a contribuição. Se for fazer as práticas, existe uma quantidade de, acho que quase 10 aulas por dia, serem disponibilizadas todos os dias, só o fim de semana que diminui para 5, mais um pouquinho, mas é bastante coisa, então é importante para quem está utilizando, está se periciando, também possa de alguma forma retribuir, tá bom? Bom, dito tudo isso, meu nome é Thiago Arruda, eu vou conduzir uma aula hoje, não vou ser eu que vou praticar, vou só conduzir, vai ter uma pessoa aqui, lembrem que o importante é ouvir, seja conduzido, seja conduzida pela voz, evite ao máximo a referência visual, porque o corpo dela é o dela, o corpo meu é o meu, o seu é outro, completamente diferente. Então, escute, entenda, processe e faça. Se precisar, de vez em quando vou pedir para você olhar, mas no geral, confira o que você está escutando e aprende a se ouvir, tanto em termos de audição mesmo, quanto em termos de percepção. o corpo, tá bom? Obrigado, gente, boa prática. Para a aula de hoje, então, a gente vai precisar da almofada, ou se não tiver, a cobertura enrolada, e um cinto. Tem esse de yoga, pode ser de roupão, pode ser cinto de roupa, pode ser fita de pilates, pode ser aquela fita de embalar, a mala, desde que tenha pelo menos uns 80 cm. A gente vai deitar com os pés para cima na parede, só dá uma olhadinha, senta de lado para a parede, no canto do mat, mais para frente, e aí gira os pés para cima e põe lá na parede. Não encosta o quadril no rodapé, dá uns dois palmos de distância, e aí põe os pés para cima e deixa a almofada aí próxima, que você vai colocar a cabeça sobre ela. Põe a almofada atravessada, a cabeça vem por cima, aí. Essa distância da parede, gente, é uma que seja confortável para você deixar as pernas estendidas sem esforço e sem dor nas costas. Então se o quadril está querendo levantar, afasta um pouquinho o quadril da parede, se tiver alguma sensação de costas também, afasta. Então não tem o que conseguir, não é melhor quem chega mais perto, é só achar uma posição bem confortável. Então quanto mais angulado, o quadril mais afastado, mais a gravidade pesa seu quadril no chão. Então a abertura bem solta, sem nenhum esforço, as pernas estão para cima, mas relaxadas. E aí passa as mãos por baixo da almofada, cobertor, os braços por baixo e entrelaça as mãos por trás, lá por fora. Vocês não tem rabo de cavalo, mas se tivesse seria, eu estaria caindo o cabelo lá por trás. Aí, entrelaça mesmo. Isso, desentrelaçados. Dependendo da altura, da cobertura, da almofada, vai ser mais intensa essa pressão nos ombros. Então se não der para entrelaçar para o baixo, traz as mãos entre a cabeça e a almofada. Aí. E só descansa. Solta o peso do corpo no chão, fecha os olhos. E começa a se trazer para dentro da prática. Então vem aprofundando a respiração. Normalmente, respiramos de maneira curta abdominal. Começa a trazer um pouquinho mais de tempo esse ar para dentro. Exala mais devagar. Exala mais devagar. Os pensamentos certamente virão. Ao invés de lutar contra eles, simplesmente traz de volta a sua atenção para o ar que entra. Os pontos que você percebe que ele passa. Como ele sai. Como ele sai. Mergulha nesse universo interior gigantesco que se abre quando os olhos se fecham. E é natural, a natureza da mente é pensar. Então, principalmente no começo, para quem não está acostumado a praticar. Os pensamentos vêm o tempo todo. E lutar contra eles é sempre pior. Então deixa. Veio. Manda embora. Volta para o que você está sentindo. Para algumas pessoas, ajuda a trazer a percepção na pele. Sente a textura da roupa. Contato da pele com o tapete, com a almofada. Observa temperaturas diferentes. Das partes com roupa, das partes descobertas. Começa a construir essa capacidade de perceber mais o que você está sentindo. E aí, naturalmente, o sentir vem tomando espaço do pensar. Então aqui é uma posição bem relaxada, bem passiva. Mas traz uma atividade nessa percepção sensorial. O corpo de vocês está sempre no presente. A cabeça pode estar em qualquer lugar, em qualquer tempo. Normalmente, no passado ou no futuro. Então, ao trazer sua consciência para o corpo, automaticamente você se traz para o presente. E essa escuta ativa com o corpo é muito importante. Começa a perceber o que ele está te dizendo. Ótimo. De manhã, o corpo está um pouquinho mais duro, mas em compensação a mente menos agitada. Aproveita esse estado. Aproveita esse estado. Mais, quase um sono. Para te trazer para junto das suas sensações. Muito bom. E aí, começa a perceber já uma quebra de ritmo. Uma mudança no sistema circulatório. Talvez seus pés estejam um pouco mais frios. Ou talvez quase formigando já. Os ombros também. Como eles estão dobrados. O sangue tem uma certa dificuldade de passar. Está tudo certo. Tudo que você tiver sentido aí está certo. Só observa sem querer entender. Sem intelectualizar o que você está sentindo. E aí, só troca o entrelaço dos dedos lá atrás. Então, se o polegar ou indicador estava no chão direito, agora fica o esquerdo. E agora, para esse lado, vamos ficar um pouco em silêncio. Observem vocês mesmos a flutuação da mente, a vontade dela querer ir embora. Percebeu, traz de volta para as sensações. Tanto da pele para fora. Contato da roupa. Talvez já comece alguma agitação de barulho na casa. cheiros ou odores. Ficou muito da pele para dentro. Vibrações. pequenas tensões talvez você consiga sentir seu coração pulsando começa a se ouvir com mais qualidade e sempre veia o pensamento manda embora volta para as sensações se perceba no silêncio sentiu que a respiração foi embora também a sua consciência não está mais nela traz de volta a tensão aprofunda o tempo de inspiração o tempo de exalação a sua consciência não está mais nela e a sua consciência não está mais nela e aí muda a sua consciência não está mais nela Muito bom Essa abertura da aula é importante Para te trazer para dentro da prática Inicie esse diálogo Mais íntimo com o seu corpo O diálogo não é mental Ele é sensorial E vem construindo essa introspecção Mergulho para dentro E procura manter ao longo de toda a prática Nessas posições mais passivas Fica mais fácil Se manter calmo Mas a cabeça tende a ir embora O tempo todo Depois de algumas posturas Com um pouquinho mais de força A mente fica quase que automaticamente No corpo E aí o desafio é manter a mente calma Respiração profunda Então guarda na memória Essa calma e equanimidade mental Para os momentos de maior intensidade Perceba de novo seus pés Se já mudou Um pouco mais a temperatura dele Mesma coisa na articulação dos ombros Só observe E aí bem lentamente Solta o entrelaço dos dedos Vem trazendo os braços ao longo do corpo Os dedos apontam lá para o rodapé Palmas para cima Não gire os ombros Só deixe o braço Acomodar no chão Integral Que a gente fez até agora As transições entre uma posição e outra Fazem parte da prática Então não tenha pressa Não queira antecipar o próximo movimento Tem posições que a gente faz para um lado Depois para o outro Faça um lado de cada vez Sem comparação Sem expectativa E aproveita as pausas Elas fazem parte também Para se conhecer um pouquinho mais Para aumentar sua capacidade De introspecção E flexiona os joelhos Sola dos pés na parede Quem está muito próximo do rodapé Se empurra um pouquinho para trás E aí gira para o seu lado direito Imagina que seus pés são ponteiros de relógio Leva até o rodapé lá embaixo Gira também seu tronco Fica de lado Posição fetal E aí observa O sangue voltar aos pouquinhos para os pés Ótimo Nosso maior trabalho no yoga É se manter no corpo E deixar a mente fora Sem querer dizer o que a gente precisa fazer O corpo tem uma inteligência própria Os bloqueios aparecem Se tiver consciente presente no que você está sentindo Tem anos de evolução O cérebro Ele vai te dar o caminho Para retomar aquela habilidade perdida Então o maior trabalho é Então o maior trabalho é Manter a consciência Em cada sensação que aparece Sem levantar Só se empurra um pouquinho mais para trás Para ter espaço Para deitar de barriga para cima E os pés no chão E os pés no chão Longe da parede Joelhos flexionados para o alto Pés no chão Já deixa o cinto próximo de você aí Ótimo Deitou Costas bem apoiadas Junta pelo zelo Junta joelhos E deixa o quadril afastado do calcanhar Mais ou menos um palmo Um palmo e meio Não muito colado A cabeça só apoia a almofada Não deixa os ombros apoiados Deixa eles soltos em direção ao chão E aí observa Os dois lados do quadril Bem apoiados Igualmente distribuídos Começa a levar A lombar para o chão Succionando bem de leve O abdômen Então é contração de abdômen É só uma sucção Levando o umbigo em direção às costas E aí a respiração Ao invés de ser Inflando o abdômen Começa das costelas flutuantes Para cima Então expande as costelas Abre a caixa toráxica Lembra a respiração Profunda Lenta Vem tornando essa respiração Mais fluida Começando um pouco mecânica Porque tem Essa sucção de abdômen Vem trazendo naturalidade Para essa respiração Mais alta Com o cinto na mão Abre ele Deixa apoiado no abdômen Só apoia ele na barriga Isso E aí vem trazendo Seu joelho direito Em direção ao ombro direito Coxa em direção ao tronco Só o direito Deixa o esquerdo no chão Observa a tendência Do joelho esquerdo Cair para a esquerda Mantém ele para o alto Gira um pouquinho para fora O calcanhar esquerdo Para afirmar melhor Esse pé no chão E aí passa o cinto No calcanhar do pé direito Então é lá embaixo Quase escorregando do pé Não é no arco do pé Nem na base dos dedos É no calcanhar Bem lá embaixo Ótimo E aí estende a perna Para que os joelhos Fiquem na mesma altura Então não é a perna 90 graus Mais ou menos 45 graus Com os joelhos Um do lado do outro Se estiver muito próximo Da parede Vem mais para trás Para não encostar Esse calcanhar na parede Aí Dá uma olhada Lá para o seu joelho E vê se eles estão Na mesma altura A tendência É a gente vir trazendo O pé para o ombro O ângulo mais próximo De 90 graus E perder Essa conexão Dos joelhos Então eles não precisam Estar encostando Mas a altura É a mesma Ótimo Deixe esse pé relaxado Como o cinto está No calcanhar A tendência do pé Apontar lá para frente Os dedos Estende bem o joelho Força na coxa E agora sim Ativa o pé Quando a gente fala Ativa o pé Dobre o tornozelo Os dedos Vem em direção O joelho Lá para baixo E o calcanhar E o calcanhar Para cima Então imagina Que seus dedos Estão apontando Lá para a sua coxa Lá para baixo Dobre bem O tornozelo É o contrário Do movimento De acelerar o carro Dobre o tornozelo Dobre E mantém Começa a criar Vida Nessa articulação Que está parada Então é esquisito Vai dar uma sensação Forte Mantenha a coxa firme O tempo todo Abrindo o joelho Por trás E aí Caminha com as mãos Para cima No cinto Até estender Bem os cotovelos Os ombros Saem um pouquinho Do chão Mas o meio Das costas Não saem Isso sem Mexer o ângulo Da perna Então os joelhos Continuam na mesma altura Pé ativo Coxa firme Braços estendidos A gente fecha Um circuito Então tem ação De bíceps Puxando a perna O braço Está estendido Vai começar A ter uma sensação Mais forte Nas mãos Porque a gente Não está acostumado A abrir e fechar As mãos A gente faz Muitos movimentos Repetitivos Mas com pouca Validade Então essa sensação Na mão Faz parte do trabalho Também De retomada E lembra Sustenta A calma Respiração Profunda Começa A perceber A conexão Do seu calcanhar Lá em cima Com a sua escápula E mantém Vai dar um pouquinho De canseira na mão Ao invés de querer descansar Aperta mais o cinto Sente as unhas Firmadas Dentro do cinto Como se quisesse Fechar mesmo O seu punho Com força E aí evita Ficar Soltando o tornozelo E dobrando Mantenha dobrado Talvez apareça Uma cãibrazinha Ali no alto da coxa Ou na frente Da canela Aos poucos A gente quer tirar Esse tártaro Parece um tártaro Que tem nas articulações Ótimo E aí Com o joelho estendido Sem perder a extensão Do joelho por trás Sem perder a dobra Do tornozelo Começa a caminhar Com as mãos pra cima E trazer Mais o pé Em direção ao ombro Agora sim A perna vem vindo Mais um ângulo De 90 graus Mas não passa dele Mesmo que você possa Não passa E aí observa Seu quadril lá embaixo Saiu do chão Traz de volta O lado direito Pressionando o chão Talvez Pra fazer isso Você precise voltar Um pouquinho a perna Mesma coisa Braços estendidos Fecha esse circuito aí Dobre o tornozelo Um pouquinho mais Aí E respira E respira A ação de permanência Começa a dar uma exaustão física Ao mesmo tempo Começa a se sentir Um pouco mais grogue Mais lento É isso que a gente quer É isso que a gente quer Entrar no processo Do sistema nervoso Parasimpático Muito bom Gente Daí Flexiona o joelho direito Traz em direção O tronco Tira o cinto Volta o pé no chão Apoia de novo O cinto no abdômen Não abre e fecha as mãos Só deixa ela acomodar Quanto mais tempo A gente fica segurando o cinto Mais a mão contrai É possível que seus dedos Estejam fechados Não queira abri-los Deixa que naturalmente Eles vão retornar Lembra Aproveita a pausa Para se observar Um pouco mais Se esquentou o corpo Se a Frequência cardíaca aumentou Aproveita agora Para acalmar Construção Crescente De introspecção De percepção Nas sensações E de relaxamento Normalmente Quando a gente faz Força em alguma parte Do corpo Contrai outras Desnecessariamente E toda tensão Desnecessária É perda de energia Então os poucos Vêm acostumando a Concentrar a sua energia Apenas onde é requisitada Isso é um processo Percebeu tensão Exala Solta Percebeu tensão Exala Solta Para esse lado Para esse lado Já ativa o pé Desde o início Dobra Dobra esse tornozelo As mãos estão Próximas do pé E deixando A mão deslizar Pelo cinto Estende a perna Esquerda Para deixar os joelhos Na mesma altura Calcanhar direito Um pouquinho Para fora No chão Sem perder o ângulo Desse joelho direito Ele tende a cair Para a direita Não deixa Acha a posição Da perna Força na perna Joelho aberto Para trás Dobre o tornozelo Isso Achou a posição Da perna Aí caminha Com as mãos Estende os braços Então os ombros Saem um pouquinho Do chão Mas a cabeça Não sai da almofada E a cintura escapular Não sai do chão Muito bom E aí só Constrói Tônus na parte da frente Relaxamento No resto do tronco Solta o maxilar Relaxa o pescoço Mantenha o pé dobrando Dobra inclusive A base dos dedos Os dedos para baixo Nosso tornozelo é duro Porque a gente usa tênis Caminha num chão duro Plano Mas o nosso pé Foi desenhado Para ser uma pata Para abraçar o chão E essa rigidez Do seu tornozelo Reverbera Cada passo Que você dá Lá no seu joelho No seu quadril Então aos poucos A gente vem retomando Essa característica De pata Tanto nas mãos Quanto nos pés E mantém A gente trocou de perna Mas as mãos São as mesmas Então elas vão começar A incomodar mais cedo Respira Respira Sustenta Nossa mente Sempre vai dizer Que não dá mais E o corpo consegue Muito mais tempo Do que esse primeiro Alerta mental Então não é que você tem Que você tem que conseguir Não tem O caráter de esforço Tem ação Tem força Mas não tem esforço Tira o esforço Da cabeça Pensa na Vantagem No benefício Tudo que a gente faz aqui É contra o bloqueio Não é contra o corpo Ótimo E caminhando com as mãos Começa a trazer a perna Pé em direção Ombro esquerdo Sem flexionar o joelho Porque a tendência É flexionar E depois esticar de novo Dobra mais Esse tornozelo E mantém Eu sei que o forte É intenso Respira E sente Sente cada pedacinho Do corpo Aí E dobra mais O tornozelo Ótimo Flexiona o joelho Traz direção O peito Solta o cinto Pé no chão Lembra Não abre Fecha as mãos Pode tirar o cinto De lado Dorso das mãos No chão Palmas pra cima Perceba Se tem impulso Na mão Se ela tá Vibrando Só sente O corpo O corpo tá O corpo tá o tempo Todo falando Com a gente E a gente Não tá escutando E aí ele começa A gritar E normalmente Só ouvimos Quando ele já tá Gritando Há muito tempo E aí a lesão Dor Crônica Estafa Mental Cria Essa conexão Sensorial Com o seu corpo E aí o primeiro Sinalzinho Sussurro Que ele te der Você já vai ouvir Então o começo É mais desafiador Mas se você Conseguiu Um pouquinho Mais De relaxamento Mental A prática Já funcionou Muito Pra você Muito bom Gente De novo Vira pro seu lado Direito Fica em posição Fetal De lado No chão Lembra Que as pausas E as transições Fazem parte Da prática Sem deixar A cabeça Embora Com a ajuda Das mãos Começa A se sentar A se sentar A se sentar Agora De costas Pra parede Pega A almofada Coloca Ela atrás De você Sem encostar Na parede E senta Em cima Dela Ai Senta bem No centro Da almofada E a gente Vai cruzar As pernas Em sukhasana Direita Na frente Da esquerda Pra Fazer A sukhasana Dá uma olhadinha Aqui O calcanhar O calcanhar Esquerdo Não fica colado Na almofada Lá atrás Então a linha O calcanhar Na lateral Na lateral Normalmente A gente deixa O tornozelo Embaixo Do joelho Empurra Um pouquinho Mais Pra passar Dessa linha Dá um nó Na sua perna Então se você Olha de cima Você vê um triângulo Entre suas pernas No vazio E a distância Entre os joelhos Ela é menor Do que a distância Entre os tornozelo Isso Caminha com o pé Lá E tira o calcanhar Da almofada Não deixa ele muito Ótimo Mais pra frente Isso Muito bom Esse nó De quadril Aí Cada pessoa Fazer de um jeito Então não tem O formato certo Essa aí É uma Medida aproximada Tem gente Que vai estar Com o joelho Lá pra cima Tem gente Que vai estar Com o joelho Quase no chão Tá tudo certo O importante É você perceber Se nessa posição A almofada Tá te jogando Pra trás Ou pra frente Se você sente Que tá caindo Pra trás Escorrega um pouquinho Mais pra frente Da almofada Se não Só permaneça Um tempinho Aí Solta os ondas Os ombros Relaxa A lombar Atrás A gente Fica querendo Manter a coluna Ereta Aqui Solta A lombar Que é em direção A parede Os ombros Relaxados E aí Solta O peso Da cabeça Queixo No peito Só o peso Da cabeça Com a gravidade Já vai revelar Uma tensão Na coluna Pode ser Uma sensação Forte Na cervical Talvez Na cintura Escapular Não se defenda Só sinta E permitindo Que a gravidade Te leve Para baixo Inspira Profundamente Na exalação Começa A levar A cabeça Em direção Às pernas Lá embaixo Mas você Não leva É o corpo Que te permite Descer Então a cabeça Solta Queixo No peito Lombar Lá para trás Solta O peso Na cabeça Lá para baixo Está muito intenso Precisa De um pouquinho Que ajuda A ir na cintura Escapular Põe as mãos Sensível Do corpo Então talvez As costas Tenham liberdade Mas a perna Não Respeita A perna Ou ao contrário Tem liberdade Liberdade de quadril Liberdade de pernas Mas as costas Começarem a incomodar Então não vai no seu ponto limite Fica no seu ponto ótimo O ponto ótimo É sempre um pouquinho antes Do corpo se defender Se ele se defende Contraio Trabalha ao contrário Então volta um pouco E ache uma posição Que haja construção De liberdade Sem esforço E essa posição Uma bomba Desbloqueio De quadril Se quiser fazer Sempre que viajar De avião É bom Caminhadas longas Relaxa bastante O quadril Isso não quer dizer Que seja totalmente Confortável Existem sensações Mas sempre busca O conforto Dentro desse desconforto Lembra que não tem meta Não tem objetivo Ninguém quer conseguir nada Tenta relaxar A posição E mesma coisa Fluxo de respiração A atenção As sensações Vai deixando a posição Te vestir Ela trabalha Para você Mantenha o queixo no peito Devagar Com as mãos Pressionando o chão Vem retornando A coluna Procura manter os olhos Fechados Sem ajuda Dos olhos De preferência De olhos fechados Troca a posição Das pernas Depois Depois só Que você achar Que já chegou Na posição certa Percebendo Sensorialmente Aí se você quiser Dar uma olhadinha Confira e pode Mas faça Sem olhar Primeiro Então lembra Agora a perna Direita está Por trás O calcanhar Direito Não está colado A almofada Está mais Para frente Aí se você Olha de cima A linha Entre o joelho E o tornozelo Bem paralelas A almofada A parede E a borda Do tapete De lá na frente Perna esquerda Pela frente Fecha o cruzamento Só a canela Encosta Na panturrilha E escorrega Os pés Para fora Chegou na posição Dá uma olhadinha Se precisar Ajusta um pouquinho É bem diferente Um lado do outro Lembra Não compara Através de expectativa Ah O outro lado foi Se não vai É assim mesmo Todos nós Somos bem assimétricos A comparação Ela é feita Através da percepção Só para Diagnosticar O que não funciona Qual o lado Que o corpo Precisa trabalhar melhor E relaxa A lombada Atrás Solta a cabeça Queixa no peito Queixa no peito Inspira profundo A exalação Começa a permitir Que o corpo Desça É muito importante Essa ação passiva Não ativa Nós vivemos Nós vivemos Uma sociedade Muito competitiva As pessoas Querem conseguir Fazer as coisas Aqui é o contrário A única coisa Que a gente quer É que os bloqueios Apareçam Que eles sejam Conscientemente Percebidos Para que a própria natureza Volte a operar Solta bem a cabeça Não gerencia a pressão Elevando o pescoço Se estiver muito forte Estende os braços Se empurra Para trás Que alivie um pouco A pressão Mas mantenha o queixo No peito E não é o queixo No peito Forçando o queixo No peito É só solta a cabeça Ótimo E sensorialmente Perceba sim A diferença Desse lado Para o outro Sem querer entender Ah, isso aqui é Por causa disso Daquilo Esquece a razão Esquece A percepção De análise É só uma Percepção Ótimo Vem buscando Relaxar Lembra do conforto Dentro desse desconforto Traz a inspiração Que são os pontos Mais sensíveis Seja no quadril Nas pernas Nas costas Imagina uma narina Ali Respira Por esse ponto E vai percebendo Que dá uma desligada No sistema nervoso Se permita Se permita Apenas sentir Ir inspirando Retorna o tronco Devagar Cabeça 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 Por último Fira um pouquinho De olhos Fechados Só percebendo Se tiver os ombros Colados Nas orelhas Solta Solta Feições Do rosto E procurando Manter Esse estado Mais Pra dentro Devagar Abra os olhos Estende as pernas A gente vai ficar De pé De pé De olhos abertos A atenção Vai direto Pra fora Procura Se manter Pra dentro A gente vai ficar De pé Na maior largura Do tapete Traz Sua almofada Pra frente Eu uso Tapete De lado Ali E abre As pernas Grande abertura Com os calcanhares Alinhados Lá atrás Na bola de trás Do tapete Aí Abre as pernas Essa abertura Depende muito Do seu corpo Então Não tem uma questão De tantos metros Tantos palmos É só uma questão Do seu corpo Hoje Mas tem que ter Uma sensação Lá em cima Na bacia Em contato Com o fêmur Tem que estar Começando a sentir Alguma coisa ali Se não estiver sentindo Abre um pouco mais Para quem é muito Flexível E a sensação Vai demorar Para aparecer Tem que ser Uma abertura Que esteja Quase perdendo O equilíbrio Para quem é Mais durinho Começou a sentir A bacia ali Já está bom Já é trabalho O suficiente Aí Chegou em uma posição Normalmente As pés Ficam paralelas Agora a gente quer Levar os calcanhares Para fora Então o calcanhar Fica mais para fora Do que a base Do dedão O pé fica inclinado Para dentro Se já está Está em uma abertura Muito grande E não dá Para levar o calcanhar Para fora Aí traz os dedos Para dentro Mas é importante Que o pé Fique inclinado Os calcanhares Mais para fora Do que o dedão Aí Trouxe o calcanhar Para fora Força nas pernas Abre-se os joelhos Por trás Isso vai Tender a levar Nosso tronco Para frente E aí Traz o peso Para o calcanhar Lá atrás Mãos na cintura Isso A lombar Que ir lá Para trás O pubis Para frente Cox Para baixo Uma leve bascula No ar Aí Sempre Flexionar o joelho Força nas pernas Ótimo E sente seu pé Esparramando No chão E cada vez mais Se funde Com o tapete Ou com o chão Ali no chão Abre um pouquinho Os dedos Do pé Esparrama No chão E aí Existe uma pressão Que sai lá Do seu quadril E empurra o pé Contra o chão Toda a parte Inferior do corpo Forte Força nas coxas Pubis Para frente Cox descendo Os pés Eles não apoiam O chão Eles pressionam O chão E aí Vai dar vontade De girar o pé Ele vai querer Perder esse ângulo O trabalho É manter Então Firma bem A base Do seu dedão E traz O peso Para o lado De fora Do calcanhar No tornozeiro externo Ali De cada lado Ótimo Se a parte inferior Está toda Pressionando o chão A superior Da cintura Para cima Tudo cresce Em direção Ao teto Suba um pouquinho O abdômen Inspira Abrindo as costelas Caixa toráxica Sente o pescoço Crescer Pela lateral E o topo Da cabeça Como se tivesse Uma linha Te puxando Mais para cima Tudo Com exceção Dos ombros Os ombros Descem Então da parte Da cintura Para baixo Tudo desce Em direção Ao chão Da cintura Para cima Com exceção Dos ombros Tudo sobe Mas tira A rigidez É uma firmeza Com leveza Vem construindo Tônus Nessa sua raiz Pés firmes Coxas firmes Tronco leve Se tiver Uma abertura Correta Vai começar A trabalhar Bastante Seu quadril E está tudo certo É isso mesmo Não flexiona O joelho E pressiona Calcanhar Para fora Aí Solta a cabeça Queixo no peito Agora Mantenha as pernas Firmes Mantenha o pé Apoiado Calcanhar Lá atrás Não traz Para a base Dos dedos A força E aí Apoi as mãos Nas coxas Palmas Na coxa Mais contração De abdômen Queixo no peito Devagar Começa a escorregar A mão pela perna Vai dar uma sensação Esquisita Parece que vai cair Vai devagar Confia na sua perna Isso Contração de abdômen Descarrega A energia Lá no pé Vai descendo Queixo no peito Queixo no peito Solta a cabeça Aí E veja se é possível Chegar no chão Se não for possível Chegar no chão Apoia uma almofada Na sua frente Mas não traz Não transfere O peso Para as mãos Ele continua Lá atrás Nos pés As mãos estão aí Só para te dar equilíbrio E deixa ela trabalhar Vai começar a tremer Isso Solta a cabeça Aí Não deixa o joelho flexionar Força na perna Empurra o joelho lá para trás O queixo no peito E o quadril Quando a gente flexiona Para frente Tende a ir para trás Não deixa Mantenha o ângulo Mesma linha Quadril Joelho Tornozelo Como se lá atrás Onde está seu capanhar Tivesse uma parede Ótimo E aí Gravidade trabalha Força na perna Deixa o tronco solto Está muito intenso Atrás das pernas Mais força na frente Da coxa Continua intenso Tem que subir um pouquinho O apoio Está muito baixo Então de novo Dá a cintura para baixo Tudo firme E pressionando o chão Agora do tronco Para cima Isso em relação ao corpo Porque agora O tronco está para baixo Mas da cintura Para cima Tudo solto Relaxada A gravidade Está te levando Para baixo Aí gente Eu observo o pé Querendo perder Contato com o chão Querendo virar Deixa a perna acordar Ótimo Seja onde estiver Suas mãos Coloca a pontinha Dos dedos No apoio Estende os cotovelos Os ombros vão subir Um pouquinho Só estende o braço E olha para frente Aê Olha para frente O nariz Quer ir para frente O globo ocular Lá para o teto Não deixa comprimir Cervical ali Ótimo Mantém Sustenta A energia vai circular Mais firme Traz o peso Para o calcanhar Força na perna Confia aí No seu abdômen Mais força na perna Ótimo gente Mantenha um pouquinho Traz só a mão direita Na cintura Sem mexer o ângulo Da coluna Depois a esquerda E força na perna Inspira Sobe o tronco Inspira Sobe Aí Ótimo Começa a fazer Um zigue-zague Com os calcanhares Para fechar a perna E deixa ela afastada Agora Na largura do match Ou da almofada Cobertura E agora Traz-se a almofada Que vocês vão precisar Bem próximo do pé Para quem está Com os pés Na largura do tapete Gira os calcanhares Para fora Deixa ele fora Do tapete E os dedos Para dentro Boa É a mesma posição Um pouquinho mais fechada As pernas Primeiro realinha Força nas pernas Peso no calcanhar Báscula de quadril Glúteo Firme Contraído Púlbis lá para frente Cóxi para baixo Mãos na cintura Cresce o tronco Relaxando os ombros Cotovelos lá para trás Então a lombar Quer ir para trás Não deixa Fazer aquela posição Com o púlbis Muito para frente Ombro para trás E a lombar Dobrando A lombar está para trás Coluna reta Crescendo Cria estrutura No seu corpo Sente a firmeza Da posição A energia circula O calor aumenta Mas tira a tensão É força É firme Mas relaxado Ótimo E solta o peso da cabeça Queixo no peito Palma das mãos Nas coxas Força na perna Confia na sua perna Calcanhar bem pressionados Lá atrás Devagar Começa a deslizar A mão para baixo No sentido do joelho Sem flexionar o joelho Pode ser que você pare Com a mão na coxa Não tem problema Não se force Além do seu corpo Mas solta a cabeça E veja onde chega Na sua perna As mãos Pode ser que seja Na canela Se chegar A almofada Na frente Ou no chão Ótimo Se não Segura Onde parar Nas coxas No joelho Na canela Mas solta a cabeça Não levanta Queixo no peito E força nas pernas Sem flexionar Deixa ela acordar Vai começar a tremer um pouquinho Pressiona o calcanhar Pressiona o calcanhar No chão Ótimo E aí Tronco solto Relaxado Nada de querer se levar Mais para baixo Isso Muito bom Só mantém Se observa Começa a dar um pouquinho De exaustão Não deixa a cabeça Não deixa a cabeça Querer entender Querer pensar No tempo Da permanência Só observa E sente Ótimo E para esse lado Mantém O queixo No peito E a joelha Vai direto Para o chão Não desenrola A coluna Desce E a gente vai ficar De pé De novo Se precisar Dá uma caminhadinha Deixa resetar O sistema um pouco Mas lembra De se manter Para dentro A atenção É para o corpo Tira a almofada De cima Deixa ela de lado E aí Coloca o pé esquerdo Lá na frente Do tapete Do lado esquerdo Então a lateral Do pé Bem rente A linha Do tapete Você olha De cima Seu pé Está sobre A linha Do tapete Se você não Tem o tapete Pega uma linha Reta Mas normalmente Quando a gente Fica de pé O calcanhar Fica mais para dentro Tem até as pessoas Que a gente brinca Que é dez Para as duas Agora O calcanhar Está na mesma Linha do dedinho Então toda essa Lateral do pé Paralela Ao tapete Ou alguma linha No chão E aí dá um passo Grande Com o pé de trás Com o direito Para o outro lado Do tapete Mesmo alinhamento Se você não tem Um tapete Use uma largura De acordo Com o seu tamanho Mas é importante Esse alinhamento Os pés paralelos Então o calcanhar De trás Para fora Ele vai tender A girar Para dentro Aqui eu quero Ele para fora Isso vai reverberar A sua cabeça Do feno Mais em cima Aí Essa posição Ela dá Um certo desequilíbrio Faz parte É isso que a gente Quer encontrar O que não funciona No seu quadril Os dois joelhos Bem estendidos O arco Do pé da frente Vai tender A girar Para fora Traz o arco Do pé Para dentro Gira o seu pé Em direção A parte interna Do tornozelo Lá atrás Ao contrário Pisa no calcanhar E do lado de fora Do tornozelo Força nas duas pernas Começa A trazer o quadril Mais paralelo A parede A sua frente Quando a gente leva O calcanhar Para trás A direita A tendência É o quadril junto Então traz a cabeça Do ferro Da perna direita Mais para frente Mas também Não é muito Sente o quadril Num eixo Paralelo A parede Na frente Que você tiver De referência Ótimo E aí Só observa O seu corpo Trabalhar Para te manter Em equilíbrio Os tornozelos Ficam o tempo Todo Em movimento O equilíbrio Não é estático Ele é uma busca Constante Se tiver Muito Desconfortável Mantenha os olhos Abertos Mãos na cintura Se tiver Um pouquinho Mais estável Fecha os olhos E observa Então a distância Dessa passada Para trás Ela é Dependendo do seu corpo Mas o ideal É que o calcanhar De trás Esteja quase Quase querendo Sair do chão Se ele tiver Muito estável No chão Dá um passo Um pouquinho maior Se ele tiver Já saindo Ou quase saindo Demais Que te deixa Inestável Aproxina um pouco O importante É manter Este calcanhar Para fora As duas pernas Firmes Coluna Crescendo Quadril paralelo Começa a sentir A abertura Na virilha Da perna de trás Lá em cima Ótimo Sente sua perna Trabalhar Sente seu quadril E os pés Principalmente Arco do pé Da frente Para dentro Calcanhar Do pé de trás Para fora Aí Muito bom Gente Flexiona o joelho Esquerdo E traz o pé direito Paralelo Ao esquerdo Lá na frente Mais na borda Oposta Do tapete E já troca O lado Alinha o calcanhar Da frente Leva a perna De trás Para trás Se você Dê uma passada Muito curta Na primeira vez Faz um pouquinho Maior Agora E de novo Somos assimétricos Esse lado Vai ser diferente Com certeza Pode ser Que seja Mais desafiador Pode ser Que seja Mais fácil Calcanhar De trás Para fora Mais Isso Força Nas pernas Aí Normalmente A gente Tende a levar O tronco Para frente Traz o ombro Na linha Do quadril Atrás E a lombar Também Para trás Não deixe Acentuar A curvatura Da lordose Impressiona O abdômen Para trás Empurrando A lombar Lá para trás Cóculos Pouquinho Para baixo Púlgos Para frente E lembra De manter O quadril Paralelo Isso Pressionando O chão Inspira Cresce A coluna De novo A gente está buscando Uma firmeza Que não é Ergidez Ao contrário Ela é muito leve No começo Sim Aparece Tudo que não Funciona O pé É instável A virilha Não tem abertura Está tudo certo Sempre está certo Só está errado Quando você quer Ir além Do que você pode Hoje Ótimo E se der Fecha os olhos Um pouquinho Muito bom Flexiona O joelho direito Passo grande Com a esquerda A gente vai Deitar No chão Se precisar Dar uma voltinha Caminha um pouco Só não Deixa a cabeça Embora Deita Barriga para cima Costas no chão Cabeça Sobre a almofada Joelhos flexionados Pés no chão Descarrega Bem o quadril No chão Mantenha Joelhos Para cima Pés no chão Traz de volta Aquela respiração Mais profunda Bem mergulhando Para dentro Acalmando O batimento cardíaco Um pouquinho mais Atenção Nas sutilezas Da sensação E aí Junto Os tornozelos Lá na frente Traz de novo O joelho direito Em direção Ao ombro direito Solta bem Esse pé Deixe ele relaxado E entrelaça As mãos Na canela Quase lá em cima No joelho E traz mais O joelho Em direção ao ombro Coxa em direção Ao tronco Joelho esquerdo Não deixa cair Para a esquerda Mantenha ele reto Quando a gente Traz o joelho A tendência Lá embaixo A lombar E o quadril Subirem Então pressiona A canela Contra as mãos Mas as mãos Continuam Vencendo Esse cabo de guerra Então o joelho Vem em direção Ao ombro A perna Pressiona de volta E isso faz Aproximar Lá embaixo O quadril E o glúteo De volta Para o chão Então sente Sua coluna Ao invés de curvar Querer se esparramar No chão E aí começa A trazer uma sensação Dentro da virilha Um biliscar Ótimo Calcanhar no chão O esquerdo Um pouquinho Para fora Mantenha Esse joelho Para o teto E aí traz O seu joelho Direito Mais em direção Para o centro Do peito Como você quiser Se levar Em direção Ombro esquerdo Cruzando E aí mergulha Um pouco mais Dentro dessa virilha O pé está relaxado Não fica tensionando A ele E continua Reaproximando O glúteo Do chão Lombar Do chão Mergulha Nessa virilha Ótimo Aumenta um pouquinho Aumenta um pouquinho Mais a pressão Traz mais O joelho Para a esquerda E para dentro Respira Lá para cima Nas clavículas E mantendo Esse entrelaço De dedos Sem soltar O joelho Começa a estender Os cotovelos Vem aliviando A pressão Uns poucos Dentro da virilha Quando os cotovelos Estiverem estendidos Aí sim Solta Entrelace Devagar Volta o pé No chão E traz O esquerdo Agora o calcanhar direito Um pouquinho Para fora O joelho Direito Para o teto Vem trazendo Esse joelho Em direção Ombro Primeiro Reto Aproximando A coxa Do tronco E aí Percebeu Que o glúteo Que a lombar Começaram a dobrar E sair do chão Pressiona a canela De volta E aproxima Costas do chão Lembra de relaxar O pé E aí Mantendo Essa lombar No chão Quadril firme Começa a trazer Para a direita Joelho Para dentro Em direção Centro Do peito Ó o joelho Direito Reto Não deixa Ele cair Para a direita E aprofunda Essa pressão Mergulha Na virilha E busca Relaxar A tensão Do pescoço Quando a gente Traz a perna Normalmente Tensiona Trapézia O pescoço O garganta Relaxa E vem aprofundando Essa ação Além do briscar Na virilha Alivia um pouco A pressão Na lombar Ótimo Vem para a pressão Máxima Agora E sem soltar O joelho Começa A estender O braço Vem aliviando A pressão Porque às vezes Ela vem mais forte Na saída E estender O solta Entrelace Repouso O pé no chão Não deixa Ele desabar Muito bom Gente Se tiver A sensação De lombar Mantenha Os joelhos Para cima Pés no chão Se tiver Tudo bem Estende Perna direita Lá na frente Calcanhar No chão Depois A esquerda Afasta Os pés Da argola Do tapete Solta Totalmente Os pés Se eles caírem Para as laterais Deixa que caia Qualquer momento Durante a permanência Se vier A sensação De lombar Flexiona De novo Os joelhos Coloca Os pés No chão Se tiver Tudo bem Entrelaça As mãos Lá para baixo Lá um fada Ou embaixo Da cabeça Mantenha Os olhos Fechados Traz de volta Aquela percepção Nas texturas No contato Do tecido Com a roupa Com a pele Procura sentir Talvez Até o sangue Circulando Ou o coração Pulsando Mergulha Para as sensações Mas solta Totalmente O controle Muscular Nada Tenso Solta a respiração Também Se ela quiser Se ela quiser Se ela quiser Ser abdominal E curta Deixe Só mantenha O foco Na respiração Observe Os pontos Que o ar Passa Que você percebe Segura Segura É natural Faz parte Mas busca Aqui Soltar Um pouco mais Então não tem Uma preocupação É só Um direcionamento Sentir Que a cabeça Foi embora Traz de volta Para o corpo E deixa O trabalho De hoje Ser integrado Pelo seu corpo A gente vai ficar Um pouquinho Em silêncio Se observa Cabeça Foi embora Traz de volta No começo É um exercício Mantenha o foco Nas sensações Depois Fica mais natural Se observa E descansa Na posição Em silêncio Tchau Tchau. 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 Bem devagar, vem soltando entrelaço dos dedos, mais lentamente ainda, traz os braços ao longo do corpo, vem inspirando, trazendo de volta a consciência maior ao longo de todo o corpo, se te der vontade, preguiça, alonga, ainda dentro da prática, o seu tempo flexiona os joelhos, gira mais uma vez de lado para a direita. Sem pressa, com a ajuda das mãos, começa a se sentar, pode ser no chão, na almofada, e cruza as pernas da maneira mais confortável para você. Fecha os olhos mais um instante, dorso das mãos no joelho, palmas para cima, relaxa bem os os ombros, solta o trapézio, solta a lombada atrás, traz uma inspiração bem longa e profunda, solta o ar mais devagar ainda, e se observa como está a sua frequência cardíaca, como está a sua frequência mental. Inspirando, traz as mãos unidas no centro do peito, cola bem os polegares no externo, faz uma leve pressão entre as palmas, mais, procura sentir o reverberado, seu coração no externo, do externo para as mãos. Só se conecta com esse pulso, com as mãos no peito a tendência é os ombros colarem nas orelhas, solta, solta o rosto, na próxima exalação solta o peso da cabeça, queixo no peito, testa em direção aos dedos das mãos, a gente encerra o sol dando, namastê. Namastê. Tchau. Tchau.